Aperta, cowboy! A partir de agora, rodeio em touros! Vão, meninas! Gente, a experiência do formiga fala mais alto... Preste atenção! Olhou! Pensou! Abriu! Abriu a porteira! Vambora, Romildo! Ai, tomou a mão! Vá! O maior rodeio do Paraná! Atenção! Olhou! Abriu! Abriu a porteira! Vambora, Luciano! Atenção! Andou nas duas mãos! Jogou pro lado esquerdo! Tá no pé! Tá na mão! Boa, garoto! Sensacional! Isso, palma! Meu Deus do céu! Credito do céu, que torço! Vocês vão ver o quarto pulo dele! Olhar 45, seu olhar é uma bala de prata O único esporte do mundo que mexe com todos os negros! Abriu! Abriu a porteira! Vambora, porquinho! Aproveita o boi, porquinho! E sai, ai, ai! Escorregou o boi, puxou! C거! Cando! Gate, rock and roll! Você chegou e pôs em mim... Soldadinha, para diante de ti, garoto! Olhou! Porquinho, abriu! Abriu a porteira! Vambora, menino! Isso, Fabiano, puxou o boi, ai, ai, ai. Fabião do céu, que puta Gerarda. Confira a classificação final de Douradina 2006. Começou bem o ano, hein? Graças a Deus, estou muito feliz, primeiro rodeio do ano já sendo campeão e agradecer a comissão por ter dado a oportunidade de me montar aqui e estou contente de começar o ano pelo pé direito. Meus parabéns para vocês. Obrigado. Obrigado.